Bom, vamos partir para a segunda rodada, As Perspectivas para o Futuro. Queria convidar o Haroldo Torres, que é diretor do Instituto Data Popular. Ele é, para falar para o Haroldo, o outro seminário que nós tivemos aqui, a apresentação do Data Popular, foi um bairro de um sucesso, que baixaram lá do site do Projeto Brasil. Queria convidar também o Mansoe Sueto Almeida, pesquisador do IPEA, e a Rosane Cunha, que é a Secretaria Nacional de Rendas e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com esse projeto Brasil, que é um projeto tão importante, significativo. A gente vai tentar discutir um pouco hoje esse fenômeno da emergência da classe C e vamos tentar também pensar um pouco o que isso significa para o futuro. Eu vou trazer um conjunto de dados, que é um conjunto de dados que é bastante conhecido e debatido, mas eu acho que é para solidificar um pouco essa informação e depois vamos tentar olhar um pouco para frente. Só para falar de critérios de classificação, tem um enorme debate hoje sobre classificação no Brasil, o que é classe, o que é grupo de renda. Existe, por exemplo, o critério Brasil, que é o critério da Associação Brasileira de Empresas Especiais de Mercado, que trabalha com posse de bens e escolaridade. O critério que a gente vai usar aqui é um critério de renda, e o que a gente fez é muito simples. Nós pegamos as faixas de salário mínimo de 2002 e simplesmente reajustamos isso pela inflação. A gente não pode trabalhar com faixa de salário mínimo como critério comparativo ao longo do tempo exatamente porque o salário mínimo está subindo acima da inflação. Então o que a gente fez foi pegar lá o salário mínimo de 2002 e reajustar isso pela inflação. Olhando para hoje, nós estamos falando então de uma classe E, digamos assim, de 0 a 600 reais, um D de 600 a 1.200 reais, um C de 1.200 a 3.000 reais, um B de 3.000 a 6.000 reais e um A de mais de 6.000 reais. Só para fazer uma comparação, o estudo do Marcelo Neri, que saiu aí falando da classe C, ele chamava a classe média brasileira indo de 1.100 até 4.500 reais. Então o que ele está chamando de classe média é o que nós estamos chamando aqui basicamente de classe C e um pedaço da nossa classe B. Basicamente é isso que a gente está falando. Mas esse é o que a gente está trabalhando. A ideia aqui é poder comparar ao longo do tempo, tá certo? Senão você não tem comparação temporal. O que está acontecendo, gente? Comparando 2002 e 2007. Aqui a PNAD é a melhor base de dados que a gente tem no Brasil. São 400 mil questionários. Então é um paciente de entrevista, pessoas entrevistadas, é uma base muito completa e muito grande. O que está acontecendo basicamente é que o grupo de renda esse, o grupo com menos de 600 reais, está diminuindo em termos relativos. Nós temos 29% em 2002, são 25% agora. E o grupo de renda C está crescendo em termos relativos. Você tinha 26%, estão passando para 31%. Gente, não parece nada extraordinário, né? Na verdade, a estrutura de renda, ela não varia tanto ao longo do tempo. Não é em cinco anos que vai mudar a distribuição de renda de um país. O Brasil continua sendo um país muito desigual. Agora, essa mudança de cinco pontos percentuais, que saíram basicamente da classe E e passaram para a classe C, quando a gente olha o número de pessoas envolvidas, é uma mudança brutal. Nós estamos falando de 56 milhões de famílias. Então, esses cinco pontos percentuais significam basicamente... Próximo slide, por favor. Significa basicamente 5 milhões de famílias a mais em termos absolutos. Está certo? Esses 20 milhões de famílias de pessoas que as pessoas estão dizendo é isso. São 5 milhões de famílias a mais que estão hoje na classe C, em parte porque a população como um todo está crescendo, e, em parte, porque há uma migração dos grupos de renda mais baixa para esse grupo de renda intermediária. Dá para perceber o seguinte, não é apenas a classe C que está crescendo, você tem um crescimento da renda intermediária no Brasil. É o B, o C e o D que estão crescendo, de forma importante, e o E está estável, está diminuindo ao longo do tempo. Esse aqui é o dado da renda média dentro de cada grupo de renda. Então, nós estamos pegando cada grupo de renda, e estamos olhando o que é a renda média em cada grupo daqueles. O que a gente observa aqui é o seguinte, a renda média cresceu mais no grupo de renda. Isso é real, está em valores de julho de 2008. É um crescimento real de 10% da renda média do grupo de renda E, e um crescimento muito menor nos outros grupos. 7% no grupo D e, praticamente, a estabilidade nos demais grupos. É aqui que está o salário mínimo mais cima da inflação, é aqui que está o Bolsa Família. Esses dois mecanismos fazem com que a renda dos mais pobres esteja crescendo e explique esse mecanismo de mobilidade. Então, essa mobilidade do E para o D e do D para o C é explicada pelo maior crescimento da renda entre os mais pobres. Isso aí é o efeito dos programas sociais que a professora Tânia nos falou aqui mais cedo. O próximo slide, por favor. Se a gente olhar para a massa de renda, gente, a massa de renda é tudo o que as pessoas ganham em um ano, está certo? A massa de renda do Brasil hoje está em torno de 1,2 trilhões de reais. Todo o dinheiro que as pessoas produzem, isso é o dado da PNAD, não o dado de contas nacionais. A massa de renda, então, é tudo o que as pessoas ganham nas suas diferentes atividades. Essa massa de renda, nós tínhamos na classe C 28% da massa de renda em 2002, isso passou para 31% agora. E na classe A, nós tínhamos 31% em 2002 e 28% agora. Inverteu, gente. Em 2006, pela primeira vez na história, o grupo de renda C ultrapassou o grupo de renda A em termos de participação na massa de renda no Brasil. Isso é uma novidade muito importante. Pelo menos, na história, a chamada classe média, o grupo médio na distribuição de renda no Brasil, passou a ter participação majoritária na massa de renda. Essa é uma tendência muito forte, importante, e que vale a pena detalhar um pouco mais. Quando a gente mostra esse dado em termos absolutos, a massa de renda da classe C cresceu entre 2002 e 2007, é 41%. Isso significa, gente, 111 bilhões de reais a mais de consumo apenas no grupo de renda C. Se a gente for somar o grupo CDE, isso significa alguma coisa como quase 150 bilhões de reais a mais. Quer dizer, então, a quantidade... Isso é incremental, tá certo? Você tem 150 bilhões de reais a mais em 2007, comparado com 2002, em relação ao crescimento. É um movimento muito forte, muito significativo, muito concentrado no topo da base da pirâmide, quer dizer, no C, o topo da base da pirâmide, mas por causa das políticas sociais que estão fazendo, produzindo essa mobilidade para cima do E e do E, do D e do E. Uma pergunta que fica, que é importante, e agora, isso continua, como é que a gente imagina que isso vai se dar daqui para frente? A gente acha que vai haver uma travada nesse mercado em 2009, em 2008 ainda vai haver crescimento, porque o emprego cresceu substancialmente até agora, então eu acho que está garantido esse crescimento. Em 2009 a gente espera que esse mercado vai travar, a gente espera que vai haver aumento, transferência de renda para a base da pirâmide, mas a nossa visão no longo prazo é uma visão de continuidade desse movimento da expansão dessa camada intermediária de renda do Brasil. A gente imagina, nós estamos trabalhando com a hipótese para 2015, de 35% da massa de renda na posse desse grupo de renda intermediário, que é o grupo de renda seca. Então a gente espera ainda um aumento menos intenso do que o verificado nos últimos sete a oito anos, mas ainda uma continuidade desse movimento daqui para frente. Isso é similar ao que aconteceu em vários outros países que passaram por esses crescimentos diferentes. O estudo original da Goldman Sachs sobre os BRICS imagina exatamente um crescimento importante desse grupo de renda intermediário no Brasil, mesmo num cenário de crescimento econômico não tão brilhante, um cenário de 3,5% de crescimento do FIBA até 2024. O que eles estão imaginando é exatamente uma expansão importante desse grupo de renda intermediário. Vamos falar de mais algumas coisas que são interessantes. Isso aqui é a distribuição regional dos diferentes grupos de renda. Isso aqui eu trouxe uma homenagem à professora Tânia, eu sabia que estaríamos aqui presentes e ela está sempre olhando com essa questão regional de forma muito interessante. Hoje, o grupo de renda C é principalmente sudeste e sul ainda. Ele é muito parecido com a distribuição do grupo de renda A e B. E quando a gente olha para os grupos D e E, aí sim o nordeste e o norte ganham um papel muito mais importante. O nordeste lá com 41% do grupo de E isoladamente, com a participação muito menor da população como um todo. Então, olhando para essas distribuições escociais, isso aí já dá uma dica do tipo de crescimento que está acontecendo. O crescimento muito importante que aconteceu no nordeste foi um crescimento principalmente relacionado à expansão da renda, dessa renda, da base mesmo, dos grupos de renda B e E. Vamos falar um pouco da estrutura etária no Brasil, que eu acho que é um dado super importante, é uma coisa que a gente fala pouco e que tem muita influência para uma série de mercados importantes. Nós temos 48 milhões de crianças no Brasil. Agora, o que é interessante no Brasil hoje, é que o pico da distribuição etária já está chegando aos 20 anos. Nós temos uma enorme geração de pessoas com 20 anos. Certo? São pessoas que estão agora entrando no mercado de trabalho, são pessoas que vão casar, que vão constituir família. Isso tem um enorme significado para o Brasil como um todo, e tem um conjunto de oportunidades muito grande aqui. Nós temos, pela primeira vez na história, pouca dependência. Nós temos poucas crianças e poucos idosos ainda no país. Isso significa que, se nós formos capazes de oferecer emprego para as pessoas que estão chegando no mercado de trabalho agora, esse país vai ter um crescimento muito importante. Alguns estudos feitos na Ásia, por exemplo, tem um professor de Harvard chamado Williamson, que tem um estudo muito interessante, que mostra que 1% do crescimento do PIB anual de diferentes países asiáticos é explicado especificamente por essa enorme geração de pessoas na idade ativa que existe na China, na Tailândia, na Malásia, assim por diante. Então, isso que é chamado de bônus demográfico, essa enorme geração de jovens, tem um impacto muito importante no crescimento dos diferentes países. Quando a gente olha essa pirâmide por grupo de renda, o que é interessante é que a pirâmide de D e E, no Brasil, ela ainda é uma pirâmide parecida com a pirâmide da área africana. Ela tem muita criança. Quando a gente olha para a pirâmide de classe C, ela é tipicamente a pirâmide brasileira, com uma enorme concentração de jovens, e a pirâmide de classe A, B, ela ainda já tem uma população idosa um pouco maior, então, aí tem uma questão do mercado já de idosos, do mercado já para a seletividade. A gente costuma chamar, brincar com o mercado, dizendo o seguinte, quem conseguir, na classe C, sidelizar hoje esse jovem que está chegando agora no mercado de trabalho, que vai constituir família, que vai comprar casa, que vai começar a frequentar o supermercado, e assim por diante, ele vai ter esse jovem com ele pelos próximos 50 anos. Então, mensagens de hoje, para esses jovens de classe C, são mensagens muito importantes, porque você está falando para a geração que vai estar construindo o Brasil nos próximos 50 anos. E aí, algumas proporções interessantes. Nós estamos falando aqui de uma criança A, B, para cada 10 crianças CDE. É uma diferença brutal em termos numéricos. A gente costuma brincar que ninguém consome 10 picoléas, não é verdade? Então, se você quer vender um produto desse tipo, você tem que estar vendendo para essa enorme massa de crianças, por exemplo, e tem implicações para mercados como calçados, como fraldas descartáveis, como refrigerantes, na área de educação. Então, tem uma série de mercados que são fortemente afetados pelas enormes proporções entre números de adultos e crianças nos diferentes grupos de renda. o próprio problema. Só para fechar um pouquinho dessa classe C, dessa classe média brasileira. Elas hoje são 31% dos domicílios, 31% da renda. Nós temos uma renda na masculinidade próxima à média nacional. E o que é surpreendente, já é líder em mercado muito surpreendente. Qual a massa de renda dela é muito importante? Ela já consegue ser líder em mercado muito surpreendente. Vou chamar atenção para algum deles. E mais importante, ainda é um mercado que tem muito para crescer, porque tem baixa cobertura em vários produtos, como computadores ou outros, por exemplo. E a gente acha que o marketing brasileiro ainda não elaborou um pensamento de qualidade sobre esse enorme segmento que é a classe C. Uma coisa interessante. As famílias são maiores nesse grupo de renda. Por incrível que pareça, sempre imagina famílias maiores na classe E, por exemplo. Não é verdade, porque tem mais pessoas que moram sozinhas, você tem mais aposentados, por exemplo, vivendo sozinhos. Você tem a mulher chefe de família, então tem menos pessoas no domicílio. Então, é uma família maior, a maior família hoje, em termos de número de pessoas, está na classe C e a maior parte das famílias tem filhos. Nós temos a maior contribuição dos filhos para a renda que está nessa classe C. Então, muitas vezes, a classe C é uma classe D que o cara chegou aos 48 anos de idade, que o filho começou a contribuir para a renda. Então, do ponto de vista de cultura, de atitudes, ele é muito parecido, o seio desse é muito parecido no Brasil. É muito interessante olhar para a posse de bens duráveis. Embora você tenha, claro, uma cobertura muito maior de domicílio de computador na classe A, uma coisa como 97%, ou, desculpe, 94%, 34%, na classe C, os 30% de pessoas de domicílio que têm computador já significam um número absoluto maior de domicílios de computadores do que na classe A. Então, essas proporções são muito importantes. Os números absolutos aqui são muito importantes. Como muita gente, às vezes, o mercado de 30% na classe C significa um mercado maior do que na classe A que tem só 5% da população brasileira. Queria mostrar um outro dado que é surpreendente que é o dado de escola privada no Brasil. Claro, na classe A, praticamente, todo mundo está na escola privada. Na classe C, só 26% estão na escola privada. Mas esses 4,3 milhões de crianças que estão na escola privada na classe C, eles são mais numerosos do que na classe A, porque a classe C é muito maior em termos absolutos. Claro que não é a mesma escola privada, não é a escola privada de 1.500 reais, é a escola privada de 300 reais, outros valores, mas é o tipo de fenômeno muito interessante que está acontecendo de mercados que a gente não espera, mas tem números maiores e mais significativos nesse segmento intermediário. Vamos tentar fechar aqui, muito pouco tempo. O que a gente está observando, então? Uma expansão muito grande dessa classe C e desse grupo de rede intermediário em geral. Uma diversidade ainda regional muito importante, então, não dá para falar em todas as regiões da mesma distribuição de renda, o Nordeste, ele tem muito mais D&E, o Sul e Sudeste tem muito mais A, B e C, e chamando a atenção para essa classe C assumindo liderança em mercados absolutamente surpreendentes. Hoje, o mercado de eletroeletônico, por exemplo, é um mercado que tem que pensar necessariamente em classe C. Hoje, o mercado de alimentação, o Brasil Castelar falou disso, tem que pensar necessariamente as classes D&E, porque elas são muito numerosas, muito importantes e muito significativas. Então, cada segmento econômico tem que olhar para a distribuição de renda e entender espacialmente e dentro dos grupos de renda onde é que ele vai atuar e que oportunidades que ele tem. A gente está vendo na classe C aparecimento de produtos imobiliários específicos de segmentos muito interessantes, diversificados, significativos. Uma expansão, a gente tem visto lançamentos imobiliários em locais surpreendentes. Itacoquecetuba aqui na periferia de São Paulo com lançamentos imobiliários, carreiras, então, com uma série de projetos que a gente nunca imaginaria acontecer acontecendo hoje no Brasil, que são muito importantes e significativos. Então, tem todo um movimento importante acontecendo e a minha grande preocupação em relação à crise não se dá tanto em relação a uma reversão da massa de renda dessa população, mas um corte muito grande no crédito que permitiu acesso a produtos e serviços que esse segmento não tinha antes. Então, o crédito imobiliário é um desses casos. O crédito imobiliário está ganhando força agora, ele tem uma participação pequena do PIB, ainda de 2,5%, 3% apenas. No México, isso é 10% do PIB. O mercado imobiliário tem um potencial para gerar emprego no Brasil muito importante, gerar renda. Então, abortar o crescimento do mercado imobiliário, por exemplo, se a crise fizer isso, vai ser uma coisa grave, eu acho, do ponto de vista das tendências, das oportunidades que a gente tem pela frente. Então, eu pensaria que um dos esforços que a gente teria que seguir é no sentido de proteger um pouco esses mercados novos e importantes que estão começando a deslanchar agora e que tem um efeito potencial muito grande do futuro. Focus, previsó, disponível do debaixo. Obrigado. 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 Obrigado.